Música Governo se prepara facilidades público rio Atosnen e a FATINTOLU BASARANISIRA NEBE MAIHUSI MUNICÍPIO FATINTOLU NEBE GOVERNIO SE COMISSÃO ORGANZADORA BASARANISIRA NEBE GOVERNIO SE COMISSÃO ORGANZADORA NO SANIAMENTO PREPARADO ATO INSTALA FACILIDADE PUBLICA EL早iness O ministro Augusto, que é o Ministério Público e o Ministério Público, a comunidade CNB, que tem participantes de CNB mais parte da nossa área. A gente tem que fazer esse volume, que é o MNB usado, e não se botar mais. A Mirona tentativamente é o MNB mais o município-município, que é a parroquia de Oceania, cada município de Lima Pulou-Rib. Significa que a parte da nossa área é o máximo de R$200,000. Então, a gente tem que fazer a preparação do MNB, mas a gente tem que fazer o MNB mais o MNB. O MNB mais 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 o MNB. Então, aqui para você a área, também faz a inquilíbrio, como estamos a atender para tentar te fazer para reclamação, mas o nosso nome é o NB. NB, então, o MNB mais o MNB mais o MNB, que é o MNB mais o MNB. para ter regrado. A gente tem que fazer uma ferramenta de Vita fuel station, e então, a gente vai para a frente. A frente, a gente vai para a frente, a gente vai para a frente com a MNPF, para que a gente tenha participado, para que a gente tenha um bom para a frente, para que a gente tenha um bom para a frente. para a Capa Unidade.